E aí gente, tudo bem? Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto e estou aqui na frente da Honda, nesse dia quente, onde eu não poderia gravar sem óculos de sol. Vim aqui mostrar o HR-V na versão Touring, o HR-V com motor 1.5 Turbo, a versão mais potente e mais completa desse carro, que é sucesso de vendas aqui na Honda e já tem uma longa fila de espera. É melhor do que a versão aspirada? Só aumenta a potência? Nada mais? O que esse carro tem de diferente e interessante? E tem disponibilidade para quem é PCD comprar esse carro? Respondo todas essas perguntas nesse vídeo, depois da vinheta. Já convidando a deixar o seu joinha, se inscrever no canal e acompanhar esse vídeo completo. E para você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Brasil? Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro. Com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo, você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, ICMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você está vendo no showroom que tem carro para test drive, acessórios, recursos de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem para eles. E olha que dia ensolarado, lindo, para a gente filmar. Carro bonito, claro. Estou falando do novo HR-V. O que esse carro muda da sua versão aspirada, EX e EXL? Estou falando da versão Touring a mais completa. E a gente já começa mostrando não só a frente, mas essa cor branco perolizado aqui no sol fica maravilhosa. É, quem gosta de fazer manutenção de carro, na hora de fazer a pintura, fala que é um macaca para você acertar o tom. Mas, é bonito. Faróis Full LED com o DRL. A gente já tinha na outra versão. O que vai mudar basicamente é que aqui, ó, a grade frontal tem esses gominhos e não de risco, né? É uma barrinha longitudinal aqui que tem nas versões aspiradas. É uma grade um pouco mais esportiva. Logo da Honda, você vai falar, Nelson, esses carros não tem recurso de segurança, né? Frenagem automática. Por que o logo não é de vidro? É, gente. Porque o japonês sabe fazer carro, né? Sabe utilizar da tecnologia. Os recursos de segurança desse carro estão todos no sensor na câmera do retrovisor. Pela frente dele, essa grade mudou. A gente percebe aqui embaixo, né? Um detalhezinho preto brilhante. Uma linha da vida cromada que vem aqui, dá um batimento no coração, né? E sensores de estacionamento. Muito bonita essa frente, frente agressiva. Saiu da versão do HR-V antigo, aquela parte cromada que tem aqui. Agora uma parte cromada bem escondidinha aqui. Esse narizão é bonito, né? Bonito. Resumindo, é bonito. Mas embaixo desse capô, motor. Que é o grande diferencial. Como que tá? E aqui tá a grande diferença, né? HR-V foi lançado em duas versões. Motor 1.5 aspirado de 126 cavalos. Que é excelente. Ótimo motor. Conseguiram exprimir uma potência muito boa num carro naturalmente aspirado. E esse daqui, que é o 1.5 turbinado. Motor 4 cilindros flex. Aceita etanol e gasolina. Diferente das versões antigas desse carro, né? Você lembra do Civic Turbo? Era só gasolina? Agora esse carro aqui é flex. Próximo motor, você já encontra aqui, né? O desenho do motor. Pra quem gosta de ver, né? Todos os plásticos, os fios, os cabos passando. De ar-condicionado e tal. Esse motor te entrega 177 cavalos de potência. Desse eu falo, Nelson, é menos do que 1.3 da Jeep. É, mas não baixa óleo esse daqui, né? Daqui você tá falando de Honda. E 24.5 quilos de torque. Sim, o torque não é tão alto assim. Pra você ter ideia, aquele lá, aquele pretinho ali. O pretinho é o meu cruz. Tem 24.3, 24.5 quilos de torque. Torque igual. Só que a potência é 177 cavalos. Acabamento, você já percebe, né? Pra quem gosta de Volkswagen, fala, É, não precisa de manta acústica. Volkswagen tira porque não precisa. A Honda põe manta acústica. Motor turbo, 1.5. Dupla vedação aqui, ó. A borracha aqui no capu. Aqui em cima também é uma pecinha plástica aqui, né? Pra prender ali o carro. Acabamento muito bom. Mas é econômico. A etiquetinha do Inmetro tá aqui. Você tá vendo o etanol. 7.9 na cidade, 8.8 na estrada. 11.3 na gasolina na cidade. 12.6 na estrada. Aí você vai falar assim, Ah, Nelson, mas não é muito econômico, né? Mas também isso aqui é tudo, né? Se eles te apresentam 1.5 aspirado de 126 cavalos, você fala, Nossa, é super econômico, mas não anda. Eles te apresentam o turbo. Você fala assim, Não, é super potente, mas não é gastão. É gastão. É tudo também. Tudo não existe. Você tem que escolher. Você quer andar muito ou você quer economizar muito? Aí você escolhe o HR-V que você decidiu aí pelo seu critério. Na lateral você vai bater o olho e vai falar assim, Ah, Nelson, a única coisa que mudou são as rodas. Não. Vou colocar as medidas oficiais aqui em cima. E ele é alguns milímetros maior do que a versão aspirada. Em comprimento. Entre eixos fica a mesma coisa. Ele recebe moldura na caixa de rodas, só que não é preto fosco, é preto brilhante, né? Pra combinar com essa parte da frente, que vem toda aqui embaixo, né? Vem pra trás e vem aqui na parte do para-choque traseiro, que eu mostro depois. Ele não tem rack de teto e tem uma anteninha de tubarão ali em cima. As rodas, aro 17 polegadas, num desenho bonito, né? Freio a disco na roda dianteira e na roda traseira. Só que a suspensão independente. É na dianteira, atrás, apenas eixo de torção. Nesse ponto, perde pros carros da Jeep, né? Retrovisor aqui com repetidor de seta. Quando a gente olha aqui pro lado dentro, não tem nenhuma informação de alerta de ponto seco. É um retrovisor que ele dobra sozinho, né? Quando você vem aqui e pega a chave, ó. Aperta aqui, ele trava e dobra sozinho. Também, ah, tem partida remota aqui, né? Na chave já mostrando pra vocês. A chave é do tipo presencial, com o sensorzinho aqui em cima. Como sempre, na maçaneta traseira, a abertura é por aqui. Do lado do motorista, a gente encontra a abertura do tanque de combustíveis. Eu gosto da lateral desse carro, hein? E olha só, uma das coisas que mais chama atenção nesse carro aqui é a parte traseira, né? Mudou bastante do HR-V do modelo antigo. Ficou mais arrojada. Na versão Turing, ele recebe essa máscara negra aqui, né? Na lanterna traseira, a iluminação é full LED, como você vê. Essa barra atravessa de um lado ao outro. É tudo aquilo que as traseiras do Volkswagen queriam ser, mas não é, né? Detalhes aqui em LED, nos pingos do freio. Na traseira, você também tem algumas coisas que não tem das outras versões. Como, por exemplo, a inscrição turbo aqui. Porque ele já mostra que é o carro turbinado. Não fala de versão se é Turing, se não é. Só que é turbo. Outra coisa que tá diferente, é essa parte de baixo do para-choque. Esse agora tá preto brilhante. Tem sensor de estacionamento, câmera de ré, e uma dupla saída de escapamento. De verdade, não é nada estético. É uma dupla saída de escapamento. Abertura do porta-malas eletrônica. Pode ser feita com a mão lá dentro ou na chave. Quando você aperta aqui, ó. Ele já abre eletronicamente. Isso que a gente gosta, né? Esse tipo de luxo que é bacana. E tem alguns recursos interessantes aqui. Primeiro, o porta-malas tem 354 litros, carpetado. Ele tem dupla iluminação em LED. Aqui embaixo, o step do tipo provisório. O tapete tá aqui dentro também. Esse carro aqui é o carro de test drive. Tem o top-tagger. Você consegue baixar também, se você quiser. Aqui, ó. A redinha. Ok. E, através daquelas alavancas ali, deitar os bancos, que é 40 e 60. E o banco eu vou falar depois. Aqui, ó. Você consegue apertar e baixar o porta-malas já se você quiser. E aqui ele tem um sensor que você clicando aqui, ó. Eu tô aqui embaixo do porta-malas. Ele não vai baixar, tá bom? Apertei. Mas assim que eu me distancio, o sensor percebe que eu não tô mais próximo do porta-malas. E baixa o porta-malas sozinho. Isso é bacana. Se você tá com a mão ocupada, não vai conseguir apertar o botão, mão cheia de sacola, aperta ali antes, pega a sacola, sai de perto, que ele fecha sozinho. E é um recurso muito, muito útil. A parte traseira desse carro também é bem legal. Sabe por quê? Porque, normalmente, as montadoras não dão muita bola pra quem vê atrás. Porta é sempre a mais base. O que é que a gente encontra? Plástico aqui, mas um acabamento em couro bege, que combina com o interior do veículo. Um friso prata, que também combina com o puxador. Twitter. Um encosto de braço. Soft touch. E mais um alto-falante, além de um porta-copos. Os bancos, sim, tem encosto de cabeça. Para os três ocupantes, cinto de três pontos pra todo mundo, inclusive aquele esquisitão ali, que eu acho estranho aquele cinto, né? Porta-copos, tem aqui também. E ele é feito pra três pessoas. Só que, repara isso daqui. Um calombinho aqui, né? Na verdade, esse carro aqui é dois mais dois. Cabe um terceiro? Cabe, mas não é muito confortável, não. Túnel central. Quase não existe. Baixinho. Saída de ar-condicionado pra quem vem atrás e duas tomadas USB pra alimentar o smartphone de quem vem atrás aqui também. Revisteiro. Nós temos porta celular aqui, ó. Pra você colocar seu celular, nós temos também. Alça de teto? Tem também. Ah, esse cinto aqui, ó. Se você quiser, você pode soltar ele daqui. Ele não precisa ficar aqui. Então, ele recolhe se você não vai ter o terceiro passageiro. Luz em LED pra quem vem atrás? Também tem. Mas lá na frente, o que que a gente tem, Nelson? O T-Cross tá passando ali, ó. Ele tá chorando de inveja do acabamento desse carro aqui, ó. Olha a porta. Soft touch. Muito macio aqui. Acabamento muito bom da Honda. Essa parte toda aqui é em couro beige, combinando com o interior do carro. Puxador prata com friso aqui, prata, também pra combinar. couro macio aqui no cotovelo pra não machucar seu precioso cotovelo. Botãozinho pra você abrir os vidros, pra você rebater o retrovisor. Tem também trava das portas, trava do retrovisor. Tudo aqui na sua mão a seu alcance. Ajuste do banco. Olha só. Eletrônico, né? Essa versão aqui tem. Também ajuste da lombar. Tem aqui o banco todo furadinho, bonito nesse couro. Olha que desenho bonito de banco, né? Acomoda bem as costas. E entrando aqui, a gente encontra várias... Vou entrar no carro, vou ligar o ar-condicionado porque tá quente. Hoje tá quente aqui em Americana. Então vou entrar, vamos já falar se o ar-condicionado é bom. Ó, a linha da vida aparecendo ali, ó. Vamos dar partida no carro. Motor turbo já tá roncando. Mas não é isso que eu quero não, gente. Eu quero isso aqui, ó. Pra todo mundo. Eu quero nevar aqui dentro agora. Quero que neve. modo alto. Não, modo alto faz muito barulho. Vamos diminuir aqui. Vamos diminuir aqui. Tá ligado o ar-condicionado. Ah, meu Deus do céu. Era isso que eu queria. Não off, não on aqui. Vamos lá. Olha só que painel bonito. Essa nova identidade da Honda. Linha reta, né? Mais fácil visualização de tudo. Uma linha que quando apareceu eu falei, ah, eu não sei. Eu gosto mais dos Hondas com cara de nave espacial. Mas essa me encantou também. O volante você já percebe aqui, né? Tá bonito esse volante com esse detalhe preto black piano, né? Que a gente encontra lá no para-choques. Agora encontra aqui no volante também. Recurso de segurança. Tem tudo. Tudo aqui que você imagina tem. Vamos começar da esquerda pra direita fatiando o que esse carro tem. Bom, saídinha de ar-condicionado aqui, ó. Olha que maravilha esse arzinho gelado pegando em mim. Muito bacana. Tem uma saída aqui pro vidro, uma saída aqui em cima, uma saída de ar-condicionado, os botõezinhos aqui bem bacanas, né? Interessantíssimo. Vamos deixar só pra mim. Aqui é uma parte de couro também com friso prata. Recursos de segurança, tá? Aqui a gente já encontra, quando você aperta aqui, ó, pra você ativar. Manutenção de faixa. Tem também. Vamos ver qual mais recurso tem, ó. Alerta de permanência em faixa, frenagem automática de emergência. Tem esses dois recursos de segurança. Botãozinho aqui pra você encontrar. Deixa eu dar um zoom ali, ó. Ó, aí. Botãozinho aqui do estacionamento. Aqui pra você abrir o seu porta-malas. E aqui pra você ativar e desativar o controle de estabilidade de tração fora a altura do faixo do farol. Vamos abrir a câmera aqui agora de novo. Encontramos aqui pra você ligar os seus faróis. Ele tem sensor crepuscular e também comutação automática de farol alto. Aquele que você dá o farol alto quando vem o carro de frente ele diminui, tá? Então ele tem sensor. Outra coisa que ele tem aqui, ó. Pedal shifts, tá? É câmbio CVT, Nelson? Não tem marcha? É um cone? É. Mas tem um pedal shift pra você ser enganado achar que você tá trocando marchas, né? A gente gosta muitas vezes de ser enganado, né? De sentir que tá trocando marchas. O painel dele é digital nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui. Nessa outra parte aqui é um ponteiro analógico. Assim mais ou menos como é no carro da Nissan, né? O Kicks também tem esse sistema. Aqui você controla o volume da multimídia. Desse lado o som da multimídia. Você encontra aqui também, ó. Recursinho aqui que é o limitador de velocidade de cruzeiro. Você tem também o assistente ou ACC não sei como que chama cada marca tem o nome mas tem também. E aqui também pra você ativar e desativar os controles de permanência em faixa e frenagem automática de emergência. Airbag tem seis airbags esse carro aqui e claro, né? Que teria ajuste de altura e profundidade. Você acha que esse carro aqui Turing não teria? Tem sim. Tem ajuste de altura e profundidade. Botãozinho ali pra luminosidade do painel tem também. Tem também aqui iluminação. Tem iluminação aqui no retrovisor do outro retrovisor também. Eu falei que ia fatiar já pulei pra lá. Limpador de para-brisa sensor. Ele tem sensor de chuva? Tem. No retrovisor é o fotocrômico? Tem. Tem também câmera com sensores de segurança? Tem. Tem uma multimídia com TV de tubo? Isso aqui tem. Tem também. Eu acho errado esse design aqui, né? A Toyota também saiu com essa e depois mudou. Mas é o que tem. Multimídia de oito polegadas com Android Auto Apple CarPlay sem fio Bluetooth chupa Chevrolet, né? Tracker voltou a ter Bluetooth? Não sei, né? Mas aqui tem. Tem Bluetooth também. Tem aqui o ar-condicionado que você consegue mexer ele com o botão. Ah, nossa! Eu falei do Nivus que tirou todos os botões e as pessoas falam assim Ah, mas ar digital não pode ter botão. Claro que pode ter botão. Aqui, ó. É ar digital e tem botão. Aliás, é um ar dual zone. Se a minha esposa estiver com frio eu coloco fogo nela através do ar-condicionado quente. Eu sempre estou com calor, né? Então, sempre deixa o gelado para mim. É dual zone. Uma saída USB o pisca-alerta aqui. Então, o ar-condicionado bem tranquilo, né? Aqui para você mexer uma telinha digital você desliga aqui some tudo. É muito bom. Muito bom aqui, ó. Bom, deslumiu tudo. Ligou, apareceu. Aqui embaixo, ó. O que nós temos? Um porta, objetos e mais uma saída USB para alimentação. Aqui é para você transferir dados, né? Eu quero colocar um pendrive de música aqui e aqui é um porta-objetos aqui para alimentação. Carregador de celular por indução. Rápido, tem. Tem e você consegue desligar ele por aqui, ó. Ligar e desligar, ó. Está desligado. Coloquei meu celular mas não quero carregar. Você ativa e desativa por aqui o carregador de celular por indução. O câmbio do tipo CVT que você consegue trocar por aqui, né? Então, neutro, a ré. Vamos ver a câmera de ré? Olha só. A câmera de ré com resolução estreita. Estreita, menos estreita. Panorâmica, vista de cima. É aquela lá. Não tem o 360? Não, não tem. Mas ele tem uma coisa que eu acho que é legal, ó. Você dá seta. Olha só. Ele me mostra a câmera do retrovisor do lado direito. Muito bacana. Do lado esquerdo tem, Nelson? Não, não tem. Só do lado direito. É como se fosse um alerta de ponto cego. Na verdade, é uma visualização de ponto cego. Ele te mostra o ponto cego da área mais importante que sempre é da direita. Outra coisa que ele tem aqui, ó. Ajuste de DCD rampa. Auxílio de DCD rampa. O estacionamento é eletrônico com brake hold aqui. O auto hold, né? E aqui tem os modos de direção. Isso daqui faz diferença. Esse carro aqui é turbo, meu filho. Então, quando você coloca no modo esporte aqui, ó. O modo é esporte, tá? Olha lá. O modo normal é o modo econômico. Lá já tem até uma muda, muda um pouquinho, né? Ó, econômico. Modo normal. Modo cidade. O modo esporte, você tem até um foguinho da roda ali, né? Esportivo. Você consegue mudar através desse botãozinho aqui. Dois porta-copos. Os bancos que eu já mostrei. Couro. Tem ajuste de altura aqui do cinto de segurança. Coisa que eu acho fundamental. Como carro japonês, tem alça de teto para o passageiro. é para o motorista. Tem também iluminação aqui? Tem iluminação em LED. Um alto-falante aqui que é um microfone, na verdade. O encosto de braço. Não corre para frente, mas ele abre. É curtinho, né? Tem muita coisa aqui não. Só encosto de braço mesmo. Mas é bem macio. Olha só. Dá até para dormir isso aqui. Parece um colchão. Desenho do carro é interessante. Bom espaço interno. Conforto interno. Sempre vai ter dentro desse carro aqui. eu acho bem interessante que tenha. Para o lado de lá, para o lado de lá, de lá, de lá. Não sei se tem essa música aqui. O painel, infelizmente, ele tem um soft touch aqui em cima, mas aqui é todo plástico. Tem aqui essa parte frisada aqui com a saída de ar-condicionado e couro em toda essa parte. Aqui embaixo, porta-luvas. Como diz meu filho, vamos ver se é o que cai ou o que abre devagar. É o que abre devagar e tem uma iluminaçãozinha. Não tem, não. Sem iluminação. Achei que tinha. É o sol me enganando. Sem iluminação. Diz aí, meu querido. O que você achou desse painel? Olha só. Hoje eu estou gravando em novembro, em 21 de novembro de 2022 esse carro. Vim conhecer. Vou fazer aquela sessão. Conheça comigo. Vim conhecer esse carro aqui. Gostei? Claro que gostei. Adorei. E o preço? Hoje está aproximadamente 192 mangos. Tem política para PCD? Tem política para PCD. O preço certinho eu vou deixar na descrição do vídeo. Por quê, Nelson? Você tem que falar o preço, porque muda. Depois esse vídeo fica rodando. Eu sempre coloco reprise no final de semana, preço desatualizado. Aí fica uma cagada. O povo vem aqui e fala assim, eu vi o vídeo do Nelson, não vai ver a data. E lá falou que estava com tantos por PCD. E aí o povo da concessionária falou, Nelson, quando você está falando que o cara brigou com a gente aqui na concessionária que você falou que o preço era tal e não é. Então eu vou deixar na descrição do vídeo, porque se estiver errado é mais fácil de a gente apagar do que apagar o vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Eu estou suando porque está quente, mas está quente que só um cacete para estar quente esse jeito assim que é americana, viu? 34 graus na sombra. A sensação térmica é de inferno que está aqui hoje. Meu Deus do céu. Eu sou o Nelson e o seu canal Mundo Alto. Tchau. 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 Tchau.